O inimigo conseguiu atravessar o fronte em vários pontos. No sul, eles já conquistaram Tzossin e estão avançando em direção de Stansdorf. Na fronteira norte, eles estão entre Fronal e Pankov. Eles chegaram até Lichtenberg, Mausdorf e Karlshorst ao leste. O ataque de Steiner nos permitirá retomar o controle. Meu filho... O Steiner, ele... O Steiner não conseguiu mobilizar homens suficientes. Ele não pôde lançar o ataque. Esses oficiais ficam Keitel, Yoder, Krebs e Burgdorf. Isso era uma ordem? O ataque do Steiner era uma ordem? Quem vocês pensam que são para usar desobedecer? Uma ordem minha! Então chegamos a isso. Os militares estão mentindo para mim! Todos estão mentindo para mim! A TSS, nossos generais não passam de um bando de covardes desprezíveis e desleais! Eu não posso permitir que o senhor insulte os nossos soldados. Eles são uns covardes, traidores e fracassados! Meu filho, isso é um absurdo! Nossos generais são a escória do povo alemão! Não tem honra! Eles chamam a si mesmo de generais. Anos da academia e só conseguiram aprender a segurar uma faca e um garfo! Por anos, os militares têm construído os meus planos! Eles colocaram todo tipo de obstáculos no meu caminho! O que eu devia ter feito era liquidar todos os oficiais de alta patente como fez Stalin! Eu nunca frequentei a academia. E mesmo assim, eu conquistei a Europa. Toda a Europa sozinho! Traidores! Eu fui traído e enganado por esses incompetentes desde o começo! Foi uma traição monstruosa de todo o povo alemão! Mas todos esses traidores vão pagar. Eles irão pagar com o próprio sangue! Eles irão se afogar no próprio sangue! Gerda, por favor! Precisa se acalmar! Minhas ordens caíram em ouvidos surdos. Sob essas circunstâncias, eu não tenho mais nenhuma condição de liderar. Acabou. A guerra... Está perdiada.